Bom dia a todos que nos acompanham, então o rapaz que conduzia esse veículo pela PR-323 não teve ferimentos, mas a mulher que estava com ele, a mãe dele de 45 anos, ela teve ferimentos moderados, até mesmo a lataria do veículo precisou ser retirada para que ela pudesse ser resgatada. Então esse acidente, como já falei, aconteceu na PR-323 em Paissandu. Segundo a apuração da Polícia Rodoviária Federal, esse veículo trafegava sentido Maringá a Cianorte. Quando, segundo o próprio motorista, ele se distraiu olhando no celular. E foi quando o carro perdeu o controle, saiu da pista e atingiu o canteiro central e capotou várias vezes, depois ele atingiu a estrutura de concreto da caixa de contenção de água. Então, pelo caminho, pelas imagens aí, vocês percebem que ficaram os destroços do veículo, até o motor do carro chegou a se soltar da força da batida e também das várias vezes que esse veículo capotou. Mas, felizmente, então... Opa! Muito bom dia! Rapidinho, pessoal! Acabamos tendo uma aparecimento aqui durante o link. Eu só vou concluir rapidinho e já converso com o senhor. Pode ser? Da RIC TV Maringá. Daqui a pouquinho eu converso com o senhor. Pode ser? João? Maravilha! João, você... Maravilha! Pode deixar! Maravilha! E aí eu concluo agora o link falando rapidinho. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o senhor João. O ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Então, o motor chegou a se soltar do veículo, mas, felizmente, então, esses dois, a mãe e filho, conseguiram, agora seguem se recuperando. Volto com você aí no estúdio. Que graça o senhor João, viu? Acho que ele quer bater um papo contigo, Mari. Deve ter alguma queixa aí da população. Ou só quer dar bom dia. Mariana Loturco, sempre muito simpática, atenciosa aí com os nossos telespectadores. Dá um salve aí pro senhor João por nós, Mari. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no RIC Notícias Dia. Ao vivo é isso mesmo, né, escola? E o pessoal completamente despreocupado com as câmeras. Ali, no ao vivo, é bom porque acontece esse tipo de coisa. Mariana, bom trabalho aí, o Rafael Silva, com certeza. Daqui a pouco a gente quer saber, inclusive, que o seu João foi falar com a Mari. Mas agora a gente fala de uma perseguição policial que terminou de uma forma inusitada aqui no nosso...